Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é que eu vou ler, amor Ai, 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 você me dá muito calor A retata é o engenho e teu calor extintor Ai, 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 você me dá muito calor A retata é o engenho e teu calor extintor Chata tá pegando fogo